Bom, está sendo... eu diria o seguinte, que quem convive durante pouco tempo, pensa de um jeito. Quem convive durante muito tempo, pensa do outro, nessa instabilidade da classe. Eu queria dizer que a partir desse momento eu não sou mais treinador de São Paulo. Aí, muda o rumo da conversa, e aí vocês perguntam as outras coisas que vocês quiserem. Porque nada que vocês iam me perguntar, eu posso dar ênfase agora, porque eu já não sou mais o treinador de São Paulo. Acabei de conversar com o senhor Juvenal, ele me disse que nós íamos encerrar o contrato. Não tivemos um minuto de conversa. Agradeci, porque eu penso assim, não adianta ter mais diálogo ou menos diálogo, num momento desse. Tem que agradecimento, muito obrigado, até logo, até logo, a parte burocrática, eu acerto com a outra comissão de frente.